A estreia do recém-contratado Matheus Vital deve acontecer em um futuro próximo. Palavras do jogador. Sei que tenho muito a oferecer ao time. Mal posso esperar entrar em campo e provar o meu valor. Palavras do Matheus Vital. Nova contratação do Botafogo. Estamos de volta, mano. Se você não viu o primeiro episódio dessa série, playlist aqui embaixo na descrição. Confere lá porque ficou sensacional. E lá eu expliquei como essa série vai funcionar, os objetivos, enfim. Se você não assistiu, playlist aqui embaixo. Vai aparecer também um cardzinho aqui na direita ou na esquerda. Enfim, vai aparecer pra você. É só clicar e assistir o primeiro episódio. Como eu falei pra vocês no início, contratamos o Matheus Vital, uma jovem promessa do futebol brasileiro. Ele que foi do Vasco, foi revelado pelo Vasco, foi pro Corinthians e agora tá de volta no Botafogo. Um grande rival do Vasco e também do Corinthians. Nesse episódio, vamos fazer a estreia do Matheus Vital e terminar o torneio de pré-temporada. No momento, estamos na segunda posição, porém, hoje vamos pegar o Corinthians e, se pá, finalizar esse torneio contra o Santa Fé. Bom, no último episódio, eu tinha perguntado pra vocês hashtag Kardec ou hashtag Pato? Pelo que eu vi nos comentários, o Pato teve mais citações. Então, vamos tentar a contratação do Pato assim que a gente conseguir a grana dele. Lembrando que a taxa de transferência do Pato vai custar aí 41 milhões de reais e o salário dele será de 5,500 anuais. Lembrando que é anuais. Então, você tem que pegar esses 5,500 e dividir por 12. Bom, então vamos pra segunda partida nesse torneio de pré-temporada. Como eu havia prometido pra vocês no último episódio, o Luiz Fernando entra no lugar do Pimpão e será o nosso titular nesse jogo. O resto, eu vou manter. Nosso time vai a campo com o Gatito, Gabriel, Carle, Marcinho, Gilson, Alain Santos, Valência, Vital, Luiz Fernando, Kiesa e Eric no ataque. Vamos ver se a gente consegue vencer o Corinthians e garantir aí esse título de pré-temporada. Pra cima deles. Pra você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Estádio botado. Daqui a pouco o Caio vai contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. A gente vai acompanhar a partida entre Botafogo e Corinthians. Jogo do Corinthians escalado. Cássio, Pedro, Léo Santos, Fagner, Carlos Augusto, Gabriel, Ramiro, Sornosa, Pedrinho, André Luiz e Romero. Esse André Luiz eu não conheço não. Ele jogava onde? Enfim, vamos tomar cuidado principalmente com o Sornosa. Sornosa tem uma boa finalização. É um jogador apelidoso. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos sofrer com ele. Olha a pelota, galera. Os uniformes ficaram parecidos. Esqueci de alterar a na frente, mas dá pra diferenciar, já que o Botafogo tem as listras brancas e o Corinthians está com o uniforme todo preto. Iza. Matheus Vital. Primeira dominada dele. Ele se apresenta ali no meio. Pede a bola. Matheus Vital está com a camisa número 7. Pode bater daí. Matheus Vital. Primeiro chute do moleque. Mostrou personalidade. Eu peço calma pra vocês com as numerações. Calma. Aos poucos a gente vai alterando. Olha o Pedrinho pela direita. Foi pra cima. Chamou o Gabriel pra dançar. Tentou. Lá o passe pra Sornosa. Vacilando a marcação. Wagner vai cruzar. Olha o Romero. Baixinho. Carli. Olha o contra-ataque lá em cima. Vamos, Luiz Fernando. Hum, reposição. Não foi legal, hein? Não foi legal, hein, Gatito? Último ataque do primeiro tempo. Em cima. Ai, olha o espaço que o Matheus Vital ia ter, moleque, cara. Mas tá beleza, tá beleza. Vamos lá pro segundo tempo. André Luiz botou na frente pra Pedrinho. Olha o Romero lá em cima. Carli corre um pouquinho. Carli conseguiu acompanhar. Pedrinho vai pra cima. O que ele vai fazer sem pênalti? Pênalti. O que é isso? Eu nem tava controlando o Gabriel. Ele foi... Isso foi pênalti, galera. Sinceramente. Isso foi pênalti? Isso foi pênalti? Não foi, velho. Vai, Gatito. Gatito Fernandes é o nome dele. Que defesa sensacional. Pênalti roubado não entra. Romero, Sérgio. Então, no gol, logo em seguida. Esse cara acabou de entrar no lugar do Pedrinho. Sérgio Dias. Ai, mano. Três alterações aí, molecada. Tirei o Valencia, que tava cansado. Coloquei o Marcos Vinicius. Coloquei o Aguirre. Vamos ver se dá uma leve melhorada. Marcos, acabou de entrar. Vamos. Um, dois. Rodrigo Aguirre. Debaixo. Passou. Linda bola. Marcos Vinicius acabou de entrar. Marcos Vinicius. Olha o gol. Primeira chegada do Marcos Vinicius. Acabou de entrar. Recebeu a bola do Pimponho. Bateu cruzado. Mas bateu muito mal. Gabriel. Marcos. Passa ali. Matheus Vital. Pode ser agora. Tá enfrentando o seu ex-clube. Matheus Vital. Olha aí. Ex-doe. Eita, ele, 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 ele. Olha aí. Olha aí. Enrolei toda. Mas é a lei do ex, amigo. Matheus Vital. É a lei do ex. E essa lei nunca falha no futebol. Lindo corte. Se não me engano, era o Léo Santos. Marcando o Léo Esverú. O Matheus Vital. E ele foi lá, molecada. E fez o gol. Um golaço para mostrar para a torcida do Botafogo. Que ele vai fazer uma excelente temporada. E vai carregar o fogão rumo a Libertadores. Isso, Carly. Pode ser agora o gol da virada. Vamos. Em cima, Luiz Fernando. Boa, Gui. Mais em cima tem o Marcinho. Vamos, Marcinho. Nosso lateral direito. Marcinho carregou. Embaixo tem o Rodrigo Aguirre. Quem passa ali é o Marcos Vinícius. Que bola, Marcos Vinícius. O domínio não foi legal. E vacilou o Eric. Ah, eu vacilei mais ainda. Tira e garante. Um empate. Um bom empate. Não joguei tanto assim. Achei que eu joguei mais no primeiro jogo contra o Colo Colo. Mas vamos lá. É só início de temporada. E lembrando que o Corinthians tem um time um pouquinho melhor do que o nosso. Mas aos poucos, nós vamos equilibrando isso aí. No jogo, o Santa Fé e o Colo Colo empataram em 0x0. E por enquanto, a tabela está assim. O Corinthians em primeiro com 4. E o Botafogo em segundo com 4 também. A única coisa que separa os dois é a quantidade de gols feitos. Grande estreia. Estão falando ali do Matheus Vital. Tendo que essas instruções ao time sejam diferentes das que estou acostumado. Só vou precisar me acostumar a elas palavras do estreante Matheus Vital, que mandou muito bem. Até agora, eu não recebi nenhuma oferta. Isso é um pouco preocupante, molecada. Mas não tem o que fazer. Temos que esperar as propostas chegarem para a gente contratar o Pato e outros jogadores. Para pensar as contratações, temos o último jogo desse torneio de pré-temporada. E será contra o Santa Fé. Bom, como o Luiz Fernando mandou muito bem no último jogo, a gente volta com o Rodrigo Pimpão ali na esquerda. Quero testar mais o Rodrigo Pimpão. Vou manter o Matheus Vital. Vou manter o Valencia. E eu quero testar o Jean de titular. Vamos ver, rapaziada. Acho que é isso aí. O time está montado para esse jogo. Vamos para cima do Santa Fé. Vencer por quem sabe 2, 3, 4 a 0. Porque o saldo de gol e os gols feitos podem ser importantes nessa reta final contra o Corinthians. Vamos lá, Manos. Rola pelota. O jogo é dentro do Allianz Parque, dentro do estádio do Palmeiras. Valencia dominou o Valencia. Jogou atrás para Gilson. Cruzou essa bola para o Eric. Vai, Eric! Matheus, para Marcinho. Marcinho está aparecendo mais nesse jogo. Eu quero mais dos meus laterais, principalmente do Marcinho. O Gilson já mostrou que pode ser titular nessa temporada, mas eu quero ver o Marcinho. Valencia em cima. Tatiá está bem cansado. O problema do Valencia é esse. Ele se cansa muito rápido. O físico dele é muito ruim. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. O Joutal. Chiesa passou. Vai pintar o passe. Chiesa! Matou de primeira o Rodrigo Pimpão. Não, Pimpão! Futebol na Globo. Aqui é emoção. Mano, sem rastre. Para Valencia. Demorou para tocar Valencia. Sensacional o goleiro! É uma defesa do Gatito, galera. Bela defesa. Tianto. Bate para Marcinho. Vamos dar bola para Eric. Marcinho. Pintou o cruzamento. Vai! Chiesa! É isso que eu quero, Marcinho. É isso que eu quero do Marcinho. Mais participação dele, cara. E olha, é porque é o Chiesa. Se fosse o Pato ali, era gol. Sem rastre. Em cima. Ainda bem que a bola passou. Marco o passe. Boa, Gilson! Monstro demais! Rodrigo Pimpão. Olha o Matheus Vital pedindo lá. Passa, Matheus. Linda a bola para o Matheus Vital. Vai, Chiesa! É o Valencia. Mas ele está gordinho. Valencia tentou dar o corte. Eu pensei que fosse Chiesa ali, velho. Valencia... O problema do Valencia é que ele descansa muito rápido. Ele é muito lento, velho. Muito, muito lento. Tirei o Chiesa. Coloquei o Rodrigo aqui. Vamos ver se a gente consegue ganhar um pouquinho mais de presença diária. Já o Chiesa teve a oportunidade aí. E não fez gol nesse jogo. Valencia. Vai, Guirri. Vai, Guirri. Boa! Rodrigo Aguirre. Uma assistência do Valencia. Tão criticado o Valencia nesse jogo. Rodrigo Aguirre fez o pivô. Jogou para o pé esquerdo. E bateu para fazer 1x0 para o Botafogo, molecada. Podemos ser campeões com esse placar. Mas com esse placar, o Corinthians tem que perder ou empatar. Porque o Corinthians tem mais gols feitos do que nós. Temos que fazer mais um gol, molecada. Atuos Vital. Achou Valencia. Rodrigo Aguirre. Bola um por cima. Rodrigo Aguirre. ABC. Valencia. Golaço. Golaço. Tá aí o obeso Valencia. Fazendo lindo o gol. Primeiro ele tentou. Passa para o Rodrigo Aguirre. Não conseguiu. Bateu de Vitor. Cabeceou para ele. Bateu de primeiro. E o goleiro do Santa Péu não conseguiu espalmar. Não conseguiu tirar essa bola. Que chutaço do Valencia. Que golaço. Vai terminar, rapaziada. 2x0 é um excelente placar para a gente. Termina. Será que fomos campeões, galera? Eu não sei se esse torneio de pré-temporada tem alguma taça. Se os jogadores comemoram. Bom, o importante é pegar o jeito do time nesse torneio de pré-temporada. Mas eu quero muito ser campeão. Pela comemoração, acho que ganhamos, hein? Eu acho que ganhamos. Outro jogo. O Corinthians venceu, campeão. Campeão, molecada. Empatado em tudo com o Corinthians. Por que ficamos em primeiro? Eu não faço a menor ideia, mas ficamos em primeiro. Incrível. Ganhamos o torneio de pré-temporada. Parabéns. Vou me sentir muito bem passeando pelo campo como campeão na próxima temporada. Ah, e caso esteja se perguntando, temos ideias para os objetivos futuros do time, sim. E agora eu sei que você é o técnico que vai nos levar às conquistas. Olha a responsa, molecada. E com esse torneio de pré-temporada conseguimos 4 milhões de salário. Boa. Parece que recebemos oferta pelo Joel Carlin. Vamos dar uma olhada nessa oferta? Oferta do Feirense. Hum, mas eu não vou vender o Carlin não, galera. O Carlin é ídolo do clube e merece continuar. Agora eu recebi ofertas pelo Cano, Dudu Cearente, Ellerson e Pátio. Quatro jogadores que estão na lista de transferência. Cano ofereceram ali 3 milhões por ele. Eu vou aceitar. É uma oferta, né, baseada no valor de mercado dele. Do Cearense, 18 milhões. Oferta do Malmo. Esse daqui eu vou pedir um pouco mais. Talvez 22 milhões. Será que vale a pena? É, eu acho difícil eles pagarem. Mas 20 milhões eu acho que eles pagam. Vamos ver. A gente vendendo esses jogadores, ficamos ali com 30 milhões de reais pra contratar e um salário de 9 milhões. Com essa grana não é possível contratar o Pato ainda. Mas calma, porque ainda tem muita janela ainda, molecada. Só o Diego Cavaliere vale uns 30 milhões. Vou voltar a negociar com o Atlético Paranaense pra trazer o Léo Pereira. Eu tinha oferecido um jogador por ele, né. Ih, agora o Atlético Paranaense não quer ninguém. Acho que perdi uma grande oportunidade, rapaziada. Vou tentar dar o Alan Santos aqui pra eles, galera. Alan Santos, 24. É um pouquinho acima, né. Eu tinha conseguido 20. Agora eles querem o Alan Santos mais 24 milhões. Ou seja, 4 milhões acima. Salários do time. Eu vou ter que pagar um baita salário aqui pro Léo Pereira, né. Mas acho que vale a pena, né. O Léo Pereira é um excelente jogador, rapaziada. É um excelente jogador. Vale a pena o investimento. Vou diminuir aqui a taxa de rescisão dele. Botar ali 79% de chance de contratar. 40 milhões a taxa. E vou deixar ali em 75% de chance de contratar. Vamos ver se vai dar certo. A Copa do Brasil vai começar e nós vamos pegar o CSA na primeira fase. E nós caímos, né, talvez na chave da morte. Porque passando pelo CSA, a gente vai pegar o Palmeiras. Depois, sem a gente passar pelo Palmeiras, a gente pega Vasco ou Corinthians. Assim vai estar mais tranquilo, né. Mas mesmo assim, tem dois gigantes ali. E o Atlético Paranaense também. Grêmio Internacional, Atlético Paranaense. E tem dois times tradicionais. Goiás e Bahia. Eu tava dando uma olhada aqui. A minha estreia no Brasileiro vai ser contra o Grêmio. Vai ser em abril. No momento a gente tá em janeiro. Ou seja, tem a Copa do Brasil toda pela frente ainda. A gente vai estrear contra o Grêmio. Depois Fortaleza. E na terceira rodada teremos um grande clássico contra o Flamengo. Dentro do Maracanã. O Flamengo contra Botafogo. Depois Havaí. Atlético Paranaense. Chapecoense. Cruzeiro. Vasco da Gama. Santos. Enfim. Início bem complicado. O próximo jogo já é contra o CSA. Primeiro jogo dentro do Newton Santos. E segundo jogo na casa dos caras. Vai ser um jogo complicado. O CSA hoje é o time teoricamente mais fraco aí do Brasil. Da Série A. Mas vai ser um jogo complicado. Ainda mais nesse início de temporada. Que eu não tenho todo o controle do time. Aqui a Mikatá tá baixa. Tô conhecendo os jogadores ainda. As chances do Botafogo cair nessa fase. São grandes. Espero que não. Mas são grandes. Então é isso aí, molecada. Próximo episódio eu finalizo o nosso elenco. Boto as numerações. Lembrando que é importante vocês deixarem as numerações aqui embaixo nos comentários. Dicas na montagem do elenco. Tudo pra gente fazer uma grande temporada com o Fogão da Massa. Deixem dicas aqui. No meu Instagram também. É isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Eu fui. E aí Obrigado.